Essas horas da manhã eu já como, já como. Tocando falta! Tocando falta! Pra viajar sequinho, né? Ah, Alessandro, é? 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 Uh, que vento! Chegamos, né? Ah, como é que o vento? Venta? Venta! Boa! Bom, pessoal, é o seguinte, a gente já chegou na casa dos meninos. E o que acontece? A gente já chegou ontem à noite e eu já coloquei até o carro ali. Só que o Bruto não estava aqui. Todo mundo viu, né? E lá saiu um vídeo no canal da Kerman, tem um pessoal lá. Porém, como a gente chegou, só dormiu e a gente já tem que poder ver como é que ele vai, o que ele vai achar dela. E o que é que ele vai achar que você é parecido mais comigo, né? Ai, não, não quero fazer essa pergunta, não, amor. O quê? Todo mundo só fala que ela parece... Que... Ô, Diogo, você vai ser meu cabreira mesmo. Gente, eu vou mandar por aí de novo uma foto minha quando era bebê pra voltar aí pra você ver como vai aparecer. Vai assustar o editor. Sim, foi boa. Foi. Tá bom, olha lá, o sol tá quente. Esse cara é um cachorro. Eu não gosto mais, mano. Calma. Não, não, não. Sai de mania desse carpa. Vai por aí. Vai por aí. Vai por aí. Vai por aí. Eu vou te falar. Nós vai entrar na porrada. Eu não vou regar pra tu não, hein. Ele não gostou só de dormir. Volta. Bora, bora, bora. Ah, não. Quem gosta de Deus? Vai lá, bora lá. Vai do laxinho. Eu creio. Seguinte. Ué. Botar. Grotinho. Vem cá de vidro. Vem cá. Opa, meu quarto. Ai. Vem até minha cria, vem. Vem até minha cria. Vem cá. Fala, seu pai. Eu tenho um pincel bom. Rapaz, agora eu vou te contar aí. Deus é justo. Deus é bom. Por quê? Porque dá uma menina bonita dessa pra um cava fake nele. Aí eu vou te contar. É casa de milagre isso aí. Tem que entrar pro livro dos réglas, disse tu. Eu sabia. Rapaz, agora tira uma princesa dessa aqui. Eu vou te contar. Mas... Não parece um pinto? Não parece não. Eu sabia que alguém... Vamos pensar pro lado positivo e ficar graças a Deus que não parece com o pai. Ainda bem porque... Puxar o pai... Acho que... Acho que isso é como se fosse a conquista da menina. Por quê? Só porque... O pai tem um pincel bom. Aí agora eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que foi milagre. Quero pra mim ajuda. Não, mas eu nem acabei do meu. Vou ficar aqui na minha. Parece uma queda. Mas como é que podão? Graças a Deus também não parece uma mãe. E a menina ninguém sabe. Nem é quem foi que puxou. Será que... Mas graças a Deus. Tá vendo que meu Deus me deixado quieto? Ele não ia me acabar. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Ii, é quietinho. É quietinho. É quietinho. É quietinho. É quieto aqui. Meu pai, viu? Olha só aqui, ó. Será que vai chorar? Olha, Maia. Maia. Pode me tirar, Like. Olha esse carro aqui, olha. Chora, chora, chora. Viviana, diga, seja sincero, seja sincero, parece comigo alguma coisa, assim, mas com a mãe ou mais com o pai? Aí, escuta, não, escuta a mulher, escuta a sua mulher, vai, porra aí, lá. Mais que o Kevin. Cara, eu sou um mega menino. É o olho que puxou a cara. Mas sei que ela puxou ela lá de lá, pois também, lá de lá de lá. Pra ele perceber que puxou a ela. E tu pega aí? Não, ninguém sabe pra que foi. É, não, é assustada. É, não, é assustada. É, não, é assustada. Né, Brutinho? Tinha um monte de piqueza. Aí esse menino aqui também não foi. Pois traga aqui. Então tu acha que parece uma paqueta, né? Sim, uma paqueta. Mas tá aprovado, é lindo. Tá testado e tá aprovado, né? Obrigada. Passou no teste também, viu? Conseguiu pegar sem fazer ela chorar. Que normalmente ela está. Sou nígica, um cliente. Porra, beleza. Porra, pega aqui. Tem o dom. Tem o dom, né? Não quer fazer um não, Brutinho? Pra tu? Hã? Não, agora não. Só da gente tem isso. Hum, amante. Daí a mangueira nem sobe mais. Tá vendo? Tá fofa, fofa. Agora bora ver esse cachorro aqui, velho. Bora ver esse cachorro respectivo do Brutinho. Churrinho. Eu vou te sangrar bem aí, ó. Não, não, não. Deixa queda, deixa queda. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, olha. Não, não, não. O cachorro é de boa. Não, não, não. Tá de boa. Não, não. Vamos fazer outras coisas ali, bora. Ô, preguiçoso, toma aqui tua filha, vai. Quer? Vou tomar banho, vida. Eu também mereço um pouquinho, ó. Tu banhou, tu comeu, tu fez tudo e eu com ela. Agora é minha vez. Vai, fica com ela. Não, não, peraí, calma aí, eu vou conversar. Não, pera, não, 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 calma, calma. Como é que tem como... Dá pra pensar com ela, ela não atrapalha pensar, não. Não exerce o pensamento, não, só exerce os bracinhos, assim. Aproveita, papai. Meu bem, tu não vai lavar o cabelo, não, né? Talvez sim. Vamos ver se virou banho, tá? Não é que eu não queira ficar com ela, porque eu estava aqui bem de boa. Ô, a sombrinha ali, deixou ela descansar. Fazer o quê, né? Né, filho? Você vai ficar com o papai? Ah, é isso. Chegou a hora do banho dessa moça, né? Olha. Chegou a hora do banho dessa moça. Você vai banhar agora? Vai. O papai vai esquentar a água, tá bom? O que é que ela mandou comprar aí, hein? Leite condensado. Pra que tu quer leite condensado? Senhorita? Pra quê, amor? Pra quê que você quer leite condensado? É pra doar pra uma pessoa que me pediu, não foi, Diogo? É verdade. Eu tô de prova, amor. O quê, Nilão? Pra quê que você quer? É pra doar pra uma pessoa, uma grávida, que tava desejando. Simão, pra quê que esse leite condensado sabe me dizer? Sim, eu juro que eu não sei. Rapaz... Nossa, eu tava pedindo pra ele no mercado, aí que eu passe o dinheiro pra comprar um leite pra ele. Ah, cadê o lanche, Diogo? Que lanche? Ah, Diogo, beleza. É assim que a gente descobre, viu? Mas é sério, pra quê que é isso aí? Deixa eu comprometar. É pra fazer um brigadeiro com a Raquel. Não tem jeito mesmo não, tá vendo? E a capa grávida? Amei. Né? Não, não é. Desejando? É, né? Não, não é. É porque eu tava... Quem tava desejando era eu, não a Raquel. Quem tava desejando era eu, não a Raquel. Tu viu? Quem tava desejando era eu, não a Raquel. E eu também não tô grávida. Ah, bom. Tá. Eu gosto que ele já tá me dando cílio pra ele falar que tá grávida, não. Simão, sua boquinha. Ó, ó, ó. Não, não. Você, ó. Simão. 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 Sua boquinha é abençoada. Simão, só que agora tem que vir um homem. Simão. Não, é, pode vir daqui a alguns anos. Não. Eu também não. É. Daqui uns 10 anos. Desde que vem.